MÚSICA Wesley e Henrique, orientador de linha de frente, Rafael Moreira, coreógrafo, Rafael Ian Mo... Raquel, isso? Pessoal, confere aqui, ó. Rafael, isso. O bom Rafael. E claro, o repertório variado. Agradecimentos a Deus, aos pais e alunos, e aos alunos e à direção do colégio Bob Valenci. Participação especial, a partir de agora, a apresentação da banda musical do colégio Bob Valenci. MÚSICA 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?